A sua voz é a força do samba, canta marrom! Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Aqui é a morada do samba, tem que ter muito respeito com a nossa história Alcione a voz marrom que não deixa o samba morrer, caramba! Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar A mocidade vem ver o nosso povo cantar A poesia sorriu ao falar de emoção em sua voz marrom Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar A mocidade vem ver o nosso povo cantar A poesia sorriu ao falar de emoção em sua voz marrom! Mãe negra! Mãe negra, baila seu sonho no ar Exala o canto da flor mais bela, o sol há de brilhar mais samba fez O povo desce o ovo para consagrar a voz que tem que ser a força do nosso cantar Na gira do choro que invade o chegueiro O samba do gordo, uma turma crescer, uma linda clareira O bom é o tom da nossa canção, é graça desistência, a vida é inspiração São Luís do Maranhão, lugar do amor Onde o canto da menina recuou A batida do tambor é pro santo abençoar Por um bar, meu amor, distância popular Mulher, 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 toda forma de amar se traduz em você O bom de tocar corações, encantar, provocar elusões A flor da pele reclama, delírios de amor Mandeira, sua paixão estação primeira Não te disse, não te disse O chão de esperalves em Mandeira Refloresce a cada carnaval Do amanhã medirosa ao sanguista mais novo Deixa o pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Na mocidade morrer O nosso povo cantar A polícia sorriu a falar de emoção É sua pós morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Na mocidade viver O nosso povo cantar A polícia sorriu a falar de emoção É sua pós morrer Mãe negra Mãe negra No bairro a seu sonho lula Esse é o canto da flor Que mais bela Dona Rosa O sol vai te brilhar mais uma vez A polícia sorriu a falar de emoção O povo desce o povo para consagrar A voz feminiza a força O nosso cantar Na gira do chão Quem faz o bebê Paga o samba morrer Paga o samba morrer Na uva tudo que tem de ser Numa linda aquarela Mas não é um bom Da nossa canção É uma linda resistência São Luís do Maranhão Onde o canto da linda Que voou A batida do tambor Canto o samba abençoado O bar, meu amor Fez essa pôr São Luís do Maranhão Onde o canto da linda Que voou A batida do tambor Canto o samba abençoado O bar, meu amor Fez essa pôr Mulher, mulher, mulher Mulher, toda forma de alma Se traduz em você O bom de trocar corações Encantado, trocaria no sol A flor da pele A flor da pele De planas Regulho de amor Magueira Sua faixão está seu primeiro O seu dia em pera Está sem o sorriso É uma linda O amanhã do cartão da linda O amanhã do cartão da linda O amanhã do cartão da linda O seu avista mais novo Deixa o pedido no final Não deixe o samba morrer E o coração de vocês também De mais Segura na língua Caramba Valeu, mocidade